A Zulmira vê-me como uma filha ou como é que me vê? Sim, como uma filha e como um bocadinho do Edi, porque eu olho para a Maria e vejo o Edi, tenho sempre o Edi presente, sempre que a Maria está comigo, sinto que o meu filho está mais comigo ainda e isso é incrível, tanto quando estamos juntas e quando depois a Maria, portanto, quando eu vou à sua casa ou quando a Maria vem à minha casa, quando se vai embora, quando fico sem a Maria, sinto-me descalça, parece que fico nua, porque me faz falta, realmente tornou-se uma pessoa muito importante na minha vida e sim, é uma filha, neste momento é uma filha, claro. E como é que tem lidado com esta ausência toda durante este ano? Como tem sido lidar com a falta do Edi este ano? A Maria está-me a fazer essa pergunta e sabe perfeitamente qual é o meu estado de espírito e como é que eu me sinto. Sim, mas... Aliás, nós temos, nós não há dia nenhum, embora eu viva aqui e a Maria no Norte, não há dia nenhum que... É a primeira pessoa que me manda uma mensagem a dizer bom dia, Maria, e a última pessoa do dia que me liga a perguntar como foi o meu dia. Exatamente. Isso é muito importante para mim, porque já não tenho pais, acabo por me sentir super acarinhada, mesmo. E durante este ano, alguma vez teve assim algum pensamento mais sombrio? Muitos, Maria, muitos. E a Maria sabe bem que sim. Porque eu, houve alturas, estive ali fases na minha vida em que não podia desistir. Porque tinha a sensação que, se eu desistisse, se me fosse embora daqui, que ia ter com o Edi. E era aquilo que eu mais queria. Embora, ainda hoje, eu tenho momentos em que não acredito que ele já não está aqui. Porque, como a Maria sabe, ele viajava tanto, estava muito tempo fora. E, para mim, eu penso que ele ainda está numa dessas viagens. Muitas vezes. Depois faz-se o clique de dizer, não, ele já cá não está. Mas grande parte do tempo eu ainda passei. Passo isso e penso que não acordei ainda do pesadelo. E o pesadelo que nós passámos. As duas. Sim, porque o passámos as duas, não foi? Tchau. Tchau.